Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 22 graus e a umidade relativa do ar está em 43%. A previsão para amanhã é de céu com poucas nuvens. E agora há pouco no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer assinou o decreto que vai reduzir o prazo para concessão de serviços de retransmissão de TV, de seis anos para quatro meses. A novidade vai levar a cerca de 206 milhões de brasileiros acesso a informação, entretenimento e educação. O presidente Michel Temer disse que o decreto é mais um ato para desburocratizar e dar segurança jurídica ao setor. Isso dá muita segurança jurídica, é o que eu pude verificar no decreto. Isso tem sido uma tônica do nosso governo, porque como os governos todos são muito burocratizados e burocratizantes, muitas e muitas vezes a desburocratização da segurança jurídica. De modo que é com grande prazer, depois de termos nos detido inúmeras vezes, ao lado do ministro Kassab, pelo esforço do Toné, em várias conquistas que o setor de radiodifusão teve no nosso governo, acho que hoje, de alguma maneira, nós vamos prosseguir, teremos outros eventos. Mas é uma chave de ouro que hoje se fecha neste momento. E a agenda de hoje do presidente Michel Temer teve também uma reunião sobre a situação dos imigrantes venezuelanos. A gente lembra que no fim de semana houve conflitos na região de Pacaraima entre brasileiros e imigrantes. E na segunda-feira, um grupo de técnicos dos ministérios saiu daqui de Brasília para acompanhar as ações de conflito que estão sendo feitas lá em Roraima. E hoje foi dia de apresentar os resultados dessa viagem para o presidente Michel Temer. Vamos acompanhar o que disse o ministro Sérgio Etigoin. As medidas estão sendo tomadas, as providências planejadas estão em andamento, continuarão, e prosseguiremos com o controle das metas estabelecidas e de todas as ações realizadas. O ministro Sérgio Etigoin destacou algumas das ações que já vêm sendo feitas em apoio ao governo de Roraima no acolhimento a esses imigrantes. O governo investiu em Roraima, só na área de saúde, mais de 185 milhões de reais. Desses mais de 185 milhões de reais, 70 milhões ainda estão disponíveis lá, para que sejam utilizados. A presença do hospital de campanha, existe um hospital de campanha desdobrado em Pacaraima. E o Mais Médicos tem em todo o território do estado, em todo o estado de Roraima, 163 médicos, além dos médicos com que o Exército reforçou a estrutura, e além de outros médicos voluntários que estão indo para lá, para uma temporada de aproximadamente 10 dias. E a representante da Casa Civil também falou sobre o trabalho da comitiva que visitou o estado de Roraima no início da semana. Discutimos os principais pontos, apresentamos as ações imediatas anunciadas pelo presidente, que são a intensificação do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos e também do acolhimento. Seguimos viagem na terça-feira para Pacaraima, onde também fizemos reuniões com a comunidade local, com os líderes do município, com também com a sociedade civil e também com a ONU e as suas agências. Também discutimos os pontos, ouvimos a contribuição deles, que conhecem muito a realidade. Foi uma reunião muito boa, tivemos bons resultados e vamos intensificar as nossas ações. Quanto somos e como vivemos? Essas são algumas respostas dadas pelo Censo Demográfico, feito a cada 10 anos pelo IBGE. E os profissionais que vão percorrer todo o país, levantando os números, já começaram a se preparar. E o próximo Censo vai ser em 2020. O trabalho desses agentes do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, é assim. De porta em porta, em todo o país, abordam moradores para conhecerem detalhes como são e como vivem. E os brasileiros? Sabem por que a cada 10 anos têm que responder a essa pesquisa? É muito importante colaborar, porque isso não é para uma pessoa, isso é para todo mundo. Então isso vai fazer com que, acreditando em que o nosso governo tem essas informações, ele possa gerar melhorias para a população. O Brasil tem que saber a população que tem, o que ganha e como vive. Guilherme e Maria Inês estão certos. O Censo Demográfico é a maior operação de recenseamento do país. É desta pesquisa, por exemplo, que são elaboradas as políticas públicas. Os dados do IBGE são usados por toda a população, tanto empresas públicas quanto privadas. Então esses dados são fundamentais para você fazer qualquer planejamento, você alocar recursos orçamentários, para a população decidir se vai abrir um comércio, por exemplo, um salão em determinada região. Então tudo isso é utilizado. E a principal pesquisa, ela é fundamental para a gente conhecer quem somos, aonde vivemos, o que fazemos. Então isso é fundamental para o nosso país. Visitar todos os cantos do Brasil, vencendo os desafios que surgem ao percorrer um país de dimensões continentais para registrar e apurar informações dos domicílios. A tarefa é trabalhosa e exige planejamento. Por isso, desde 2017, o IBGE vem trabalhando na preparação do Censo 2020. Essa semana começaram os primeiros testes piloto em 12 cidades, mais o Distrito Federal. O objetivo é avaliar aspectos do questionário e o funcionamento do aplicativo. Nós vamos contratar mais de 200 mil pessoas. Você imagina com 200 mil pessoas em campo, você está testando o aplicativo, isso não pode acontecer. Então o IBGE é muito tempo antes, ou sim, dois anos antes, já começa a fazer os testes para que tudo ocorra bem. E tem novidades. Pela primeira vez, o Censo será 100% informatizado e vai trazer perguntas específicas para quilombolas e outras comunidades tradicionais. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal, 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 a TV do